O primeiro-ministro da Polónia inaugurou a quarta-feira uma nova mina de carvão, algo que não aconteciava em cinco anos. É uma decisão política controversa enquanto Estado-membro da União Europeia, já que o Bloco promete cumprir o Acordo de Paris e diminuir o uso de combustíveis fósseis que emitem muito dióxido de carbono. Mas vários países do leste pedem mais tempo e dinheiro para fazer a transição para a desejada neutralidade carbónica em 2050. Uma representante da Associação Europeia para o Carvão diz que é muito fácil para os países que já possuem baixa emissão de carbono serem ambiciosos e estabelecerem metas, mas nem todos os países estão no mesmo ponto de partida. A Polónia usa carvão há muitos anos e 80% da energia consumida no país tem origem no carvão. A futura Presidente da Comissão Europeia tem com prioridade criar um modelo económico ambientalmente mais sustentável nos 28 países, por forma a travar o aquecimento global que causa as alterações climáticas.